Fala família O Rabone, a família mais chata com o carro do Brasil Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão O Rabone Aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro, claro No melhor, de todos os sentidos Bom, vocês já viveram aquela dor de cabeça Daquelas marcas no plástico do carro ali que, cara, incomoda bastante, né? Fica feio e tal Pois é, essas marcas, igual essa daqui, olha porque elas acontecem Elas vão ficar por conta de cera, polimento que faz o jeito errado E aí deixa os plásticos todos esbranquiçados A gente chama aqui em Minas Gerais isso aí, esbranquiçado E aí, o que as pessoas fazem? Primeiro, é o erro na hora da aplicação da cera ou de fazer um polimento Então, para evitar que isso aconteça, vai um profissional que seja especializado E se você é um profissional, lembre sempre que isso aqui pode trazer vários prejuízos Primeiro, a insatisfação do cliente Segundo, um problema até na gestão do seu negócio ali Você precisa gastar mais tempo, mais produto E aí você acaba criando um gargalo no seu negócio Por conta de erros operacionais muito básicos Tem vários vídeos no canal aqui Onde você vai conseguir ter uma noção muito grande de polimento Beleza? Bom, mas vamos lá Como que a gente resolve isso? Eu vou te mostrar como que normalmente as pessoas tentam resolver esse problema As pessoas, elas pegam um revitalizador de plástico, tá? Esse é o jeito tradicional Uma das formas que as pessoas têm de fazer E ó, elas aplicam um revitalizador de plástico em cima da mancha E olha lá Sumiu a mancha, né? Ah, Igor, então é simples resolver esse problema Vamos ver se realmente é simples assim? O revitalizador de plástico, ele é um produto para condicionar O objetivo dele é dar um acabamento legal Restaurar o aspecto de novo E ele tem uma durabilidade Então depois que a gente vem cá Isso aqui é um APC É um multiuso automotivo A gente vem cá E faz a limpeza dessa peça É muito comum A mancha voltar Vamos secar aqui Olha só Chega aí Vamos ver se vai dar para ver na câmera aqui Tá vendo aqui? A mancha Ela dá uma voltada Isso aqui é o seguinte A gente tirou bem levemente o produto que a gente aplicou aqui Com o tempo, esse produto, ele tem uma certa durabilidade Ele vai saindo E essa mancha vai voltando Igual a limpeza que a gente fez aqui Olha só como é que ela voltou aqui Tá vendo? Então, o ideal não é resolver dessa forma Porque assim a gente está fazendo uma coisa que se chama mascaramento Ou seja, a gente está escondendo um defeito Defeito a gente precisa corrigir ele E como que a gente corrige? Uma outra forma que as pessoas usam É usando um produto muito agressivo Um ácido Que até aí tudo bem Mas a gente tem uma forma caseira ainda Barata Que você pode fazer no seu carro agora Sem precisar de comprar nada Provavelmente Você vai conseguir resolver esse problema Que é com uma borracha de escola Incrível isso, gente Bom A borracha de escola Ela também vai servir para poder tirar essas marcas Num plotter Num envelopamento fusca Numa pintura fusca A gente vai pegar a borracha E olha só Aqui nós vamos eliminar essa mancha Tá? Então eu vou pegar a borracha E passar como se fosse um caderno Olha como que Rapidamente ela já vem Eliminando Aqui embaixo também Vem eliminando a mancha Sem esforço físico Sem produto caro Nada disso Depois a gente vai vir com a microfibra Passa só a tirar na marquinha da borracha Pega os lugares onde ficou um pouquinho Fica um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Aqui em cima também ficou Bom Agora O que nós vamos fazer? Guarda a borracha no seu bolso Você pode pegar um APC APC é um multi-uso automotivo Isso aqui já é uma coisa adicional Você pode até passar um pano úmido aqui Lavar essa área de novo aqui Que está resolvido Mas aqui eu vou pegar um APC Se você é chato com o carro Você já tem um produto desse aí APC é um multi-uso automotivo É igual aquele verde Que a gente usa em casa Porém esse aqui é para o carro Você pode usar em diversas situações e materiais Roda, pneu, caixa de roda, plástico E olha só Na parte interna Para limpar um banco de couro De tecido Tem na Polybox O ponto de esconde chato com o carro Vou deixar o link aqui A gente vai borrifar o APC aqui Na metodiva E a gente vai, olha só Limpar Olha só Só fazer a limpeza Pronto Na hora Bom, agora sim Que a gente fez a limpeza A gente eliminou a mancha de vez Agora a gente vai pegar Um revitalizador de plástico E fazer a aplicação E aí agora ele vai cumprir O real objetivo dele Que é deixar com aspecto de novo Proteger contra o tempo A valorizada no carro, né? Que é o aspecto de novo que ele deixa E aqui é importante usar um produto de qualidade Se você usar um produto qualquer, galera Vai ser muito ruim Pelo seguinte Ele vai agarrar sujeira Vai acumular poeira nele Ele vai ter uma durabilidade muito baixa Ele vai ficar muito duroso Então aqui a gente aplica Vem com a parte da microfibra que estiver seca Tá? Vou pegar uma parte sequinha aqui Essa parte que está seca A gente vem, olha Dando O acabamento Assim, vem Aqui a gente tem O plástico Zero de novo, tá? Uma dica muito simples Que muita gente sofre Eu, pelo menos, fico muito incomodado Com plásticos e borrachas Sujos Seja de Marca de cera De polimento Ou de qualquer outra coisa Pra quem é chato com o carro Quem gosta do carro No talento A gente até fala muito aqui Que o carro é o reflexo do dono Normalmente Isso não é uma regra, né? Mas normalmente Quando a pessoa Ela é aquela pessoa mais avacalhada Você vê no carro dela O carro dela é todo desorganizado Uma bagunça Uma sujeira Caindo em pedaço Pra tudo que é lado Isso Acaba sendo um reflexo do carro É o espelho do dono É o espelho do dono assim mesmo Então O carro é uma forma Da gente observar muito A nossa organização Com a vida também Como eu falei Isso não é regra A gente não pode generalizar Enfim Mas é um bom sinal E se você é um cara Que é chato com o carro Gosta do seu carro No talento Pega essa dica Que ela é muito simples Rápida Aqui eu usei O revitalizador de plástico Da Arts, né? Da Hungria Que é a marca Que ele lançou aí Arts by Hungria Tem vários revitalizadores De plástico De ótima qualidade Talvez até você tenha Um em casa Pode usar ele também Não precisa ser necessariamente O do Hungria Esse aqui é o que a gente Tá usando aqui no dia a dia Por isso que eu fiz o vídeo com ele É um produto que a gente gosta também Mas fique à vontade No site da Polibox Inclusive tem diversas opções também Só digitar lá Mas quem quiser uma sugestão Esse aqui é o que a gente usa Fechou? Bom, se curtiu esse vídeo Claro, já sapeca o dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sino A notificação Pra você ficar por dentro De tudo que acontece No canal Rabone E claro No mundo dos chatos com o carro E eu tô te esperando lá no Instagram Porque lá é assim É dica em tempo real São os bastidores do canal E vamos juntos Tchau 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 Tchau